Eu sou deputado federal agora do primeiro mandato, mas tenho alguma experiência política. Eu fui vereador em Belo Horizonte por 10 anos, fui deputado estadual por 16 anos. Eu já fui oposição radical, moderada, já fui situação radical, moderada, já tive experiências várias. Mas eu confesso a vossa excelência que eu nunca vi um governo tão sem rumo igual esse governo do Bolsonaro. A impressão que eu tenho, a figura que eu tenho, deputado Ivan Valente, é que é uma arca de Noé, sem o Noé. O Noé está embriagado ou não está na arca? Ninguém dirige esse governo. Parece que está à deriva. A educação já é o segundo ministro. Esse dança com guarda-chuva, destila ódio, briga com estudantes, briga com professores. Nunca vi, a educação brasileira não tem mais um plano. O Fundeb acaba ano que vem e o governo não fala nada, que é o fundo da educação básica. Parece que quer desconstruir a educação pública. Quer brigar com todo o sistema educacional. Quer destruir a educação pública. Então ele foi colocado lá para isso. A segurança fortalece a milícia, mas a segurança pública não. As próprias polícias militares no Estado já estão incomodadas. O governo não tem um plano para a segurança pública, a não ser o Moro, falando que vai fazer um pacote armando as milícias, achando que isso resolve o problema do povo brasileiro. A Previdência é um toma-lá-da-cá enorme. Já estão oferecendo dinheiro. Pegaram a bancada do Mato Grosso, a deputada Rosa Neide denunciou. Diz que é 15 milhões para senador, 10 milhões para deputado. E os líderes do governo duelam entre eles aqui. Ontem nós vimos a Joyce Hasselman com o Major Olímpio quase pegando a tapa. Não nos deixam nem direito fazer oposição. Porque entre eles brigam tanto que a oposição fica aí. Nós vamos, inclusive, reclamar. Não é possível isso. Então o governo deriva. Na questão da saúde pública, o mais médico virou menos médico. Então não tem mais médico. A culpa era dos cubanos. Agora é de quem? Do Bolsonaro. E o Bolsonaro fica lá, visita o Neymar para fazer gracinha, sem saber o resultado da justiça. O Neymar, ou desculpe, o Bolsonaro, diz que criança não precisa sequer de tecido de segurança. É um absurdo. São questões tão extraordinariamente absurdas que tem lá dentro quem acredita que a terra é plana. Parece que não estudaram Newton, não estudaram Einstein, não estudaram coisa nenhuma. Senhor presidente, a continuar dessa forma, o Brasil vai afundar. Se fosse um navio, já tinha afundado. Mas os trabalhadores estão aí para consertar isso junto com a juventude. Estou chamando o povo para a greve geral, uma grande greve geral.